Na noite de 30 de abril, os alunos da Escola de Música do Clube Curitibano realizaram um bonito recital no Teatro Alcides Munhoz. Dá só uma olhada. Uma noite especial. Depois de muito estudar, aprender, evoluir e ensaiar, é hora de subir ao palco e mostrar para o público tudo o que eles estão aprendendo nas aulas de música. Tantas palavras de amor, essa paixão é antiga. Público esse formado principalmente por aqueles que mais o incentivam, os pais, além de amigos e outros convidados. A audição dos alunos da Escola de Música do Curitibano, realizada no dia 30 de abril no Teatro Alcides Munhoz, surpreendeu pelo alto nível das apresentações. Como uma complementação do ensino, o recital faz parte da avaliação dos alunos, além de ser um exercício para que eles aprendam a se apresentar em público sem medo. Ao todo foram selecionados pela Escola 28 alunos, entre crianças e jovens de todos os estágios de aprendizado, que reproduziram, a maioria individualmente, músicas em piano, violão e guitarra. Fazem muitos anos que eu toco e eu não sei se eu conseguiria viver sem, hoje. Na ocasião do recital, as alunas Ana Luísa Martins e Sofia Sobânia, de 14 anos, receberam o certificado de conclusão do curso. Ambas estudaram piano na Escola de Música do Clube por cerca de 8 anos. Nem parece que passou tudo isso, a gente está super feliz, a minha filha Ana Luísa cada ano apresentava uma melhora, uma habilidade maior no piano, é uma verdadeira artista. E a gente está super feliz de estar aqui hoje comemorando com ela e com a Marli o fim desse período. Bastante satisfatória, né, porque você vê que todo o seu trabalho e esforço valeu a pena. Acho que é um pedaço da minha vida, porque eu não me imagino, assim, passar um dia, dois dias sem tocar piano. A música é muito importante na formação das crianças e a Marli entende bem toda essa parte de apresentação e faz a apresentação com eles no clube, estimula. Então, é excelente para a formação deles, foi um curso que nos deixou bastante satisfeitos. Ela é muito talentosa, a escola é muito boa, a professora Marli é muito competente. Ah, sim, é uma sensação muito boa, mas eu ainda tenho consciência de que ainda tem muito para aprender e eu ainda pretendo cursar o erudito futuramente. Então, é uma sensação muito boa de conquista e também de você ser recompensada por todo o esforço. É uma satisfação muito grande, a gente fica muito feliz por mais um êxito dela e agora esperar que ela continue o caminho da forma como ela mais gosta. E o Curitibano em Pauta dessa semana fica por aqui. Para assistir a essa e a outras edições do nosso programa, acesse o site do clube e clique em TV Curitibano. Aproveite também para se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia de sempre, a gente volta a se encontrar no próximo Em Pauta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto